A CIDADE NO BRASIL O que é que te deu para deixares aquele matulão passear-se de cuecas pela casa? Ah pai, não foi de propósito. A CIDADE NO BRASIL Nada com uma falda, não é? Tu estás com ela lá porque não é à frente dos nossos filhos. É menos importante, é isso? Olha, pelo menos eu faço tudo às claras. Eu não metia uma falda a dormir na cama onde os meus filhos me vão dar os bons dias. Como? Como é que tu tens coragem de falar assim comigo? Diz lá. Foste tu que me traíste, Pedro. Traíste-me com a minha melhor amiga. E continuas assim, de peito feito, sempre cheio de moral. Como é que tu tens coragem? Tratas-me como se eu fosse uma qualquer. Estou preocupado com os miúdos. Ai, é não. Não estás não. Tu não me deixas seguir com a minha vida. Não me deixas. Porquê? Tu podes seguir com a tua vida, mas tens de saber esperar. Ai, esperar? Esperar por quê? Olha, tu não esperaste nada triste, mas sim que eu fui para Angola. Tinha que vir essa conversa. Tinha. Não é a mesma conversa. Tu podes fazer aquilo que tu quiseres, mas com esse gajo, não. Porquê? Porquê? Porque ele não serve para ti. Ai, não. Não sei. Eu 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 não sei.